Nos dias 1 e 2 de setembro, o programa Escola de Arte da Universidade Federal do Amazonas abre o período de inscrição para os cursos livres de extensão de artes visuais e de música. Serão 490 vagas disponíveis para crianças com idade a partir dos 3 anos, adolescentes, jovens e adultos. O curso é gratuito, no entanto, o aluno deve possuir os materiais necessários para as aulas, que serão administradas remotamente por meio de plataformas virtuais, entre os dias 16 e 30 de setembro. Os interessados devem acessar o site ufan.edu.br e ficarem atentos ao resultado das inscrições, que será divulgado no dia 7 de setembro.